Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Maker trazendo pra vocês mais um vídeo E esta vez galera, eu estarei trazendo mais um mod pra vocês O mod dessa vez é muito, 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 muito legal Então, antes de começar, eu quero falar pra vocês se inscreverem no meu canal Deixar aquele like, aquele like bom mesmo que vai me ajudar muito Vou tirar o vídeo com os amigos para meu canal crescer, né? E é isso, eu vou diminuir um pouco o volume aqui Muito alto E o mod dessa vez é o mod de Luke Brock Esse mod não tem textura ainda, então ele fica aqui, ó Biblioteca no bloco de ouro E funciona do mesmo jeito, observar o criativo E tem o que fazer ainda, ó Eu vou quebrar alguns aí Seria muito legal se tivesse textura Nossa, ó, sortudo Olha Nossa, eu tô com muita sorte Nossa O download dele vai estar aí na descrição pra quem quiser abaixar Caso alguém não saiba como abaixar Nossa, o que que é isso? Deixa aí no comentário Nossa Sustei agora Deixa aí no comentário que eu estarei trazendo vídeo de como baixar e instalar Só pra falar aí Eu não sei como baixar Eu vou fazer aí um vídeo Eu estarei trazendo vídeo de como fazer isso Mas antes, se inscreve no canal, né? Então, galera Então só foi isso mesmo Pra mostrar o mod pra vocês Desta vez Mod muito legal Agora eu vou colocar 5 Luke Brock Se a gente tiver sorte em 4, pelo menos Vocês vão ter que se inscrever no meu canal 1, 2, 3, 4, etc Primeiro Nossa, azar Azar, mas eu tenho 4 Segundo Azar Nossa Ah, 2 sorte Tá bom, galera Eu já falei 4, mas 2 tá valendo também Então se inscreve no canal Curte o vídeo aí Divulga aí o vídeo no meu canal com seus amigos E é isso, galera Valeu Falou Fui